O que é que você vai no choque ainda? Maturos O que é que você está tendo o jogo? Hoje? E as piores? As piores? Não, calma As piores As piores estão se juntando Quando se juntam Qual choque você vai no choque? Um jogo de 6,5 Mas tirou a bola de 13 e pouco É, acho que a hora de chance Você fica aqui e trabalhe Quer nós? Você vai fazer agora? Você não lembra? É, mas para quem não fez? Um pai, um homem Um, 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 um Tá boazinha Ele não sei não, né? Deve ficar mais à vontade Experimentado Deve ter comido Talvez não está na frente não Perfeito Mas depois Usar o ar aí Depois de bem Maravilha Maravilha Eu acho que botou mais para cima, né? Agora foi de sanduíche Um pé e juntando o outro Inspirou? Uhum Solta Lo El decisions O ô giro É CO more O e o Asas U O O O O O O Tchau, tchau.